Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Notícia da Hora. Matheus Amaral, então, né? Muito importante ele, o fenômeno gaúcho, foi visitar o Palácio do Piratini. Confira. É tão bom, Guilherme. Ele não tropeou de acordo com ele. Deixei gado já. Tá bem feiozinho lá na erva. Mas tá louco, tá jóia. Eu ia ter que desmanchar o troço aqui. Só se gravar pra machucar, não chove. Caramba, eu dei ruim, achei. Achei. É mesmo. Tome a bolha agora, saí morrer o chão. São Paulo, pra Rio, fica no Alegrete. A vida tá ainda meio bagunçada, meio caótica. Não, eu nunca tinha viajado tanto, né? O troço tá... Essa última semana eu não conseguia dormir direito. Essa noite foi a noite que eu mais dormi. Acho que eu dormi umas 6, 7 horas. Mas essa semana ia ter bastante compromisso. Eu ia pro São Paulo e pro Rio. Mas aí as agendas deram uma vertiga, assim, agora eu vou voltar pro Alegrete. Tem algum contrato com a rua que tem Rio? Tem, tem. Tem um contrato até... Passando um pouquinho no meio do ano, que aí tem que também cumprir com algumas agendas lindas lá. Sim, naturalmente. E aí tem esse negócio de coisas que eu não posso, não posso fazer. Tudo isso que faz parte do contrato com eles. Até me até creduleiro, quando eu fui assinar o contrato lá. Baixou um livro o contrato. Exatamente. Mas faz parte. Eu tô muito feitinho. Quem é que é do mundo do CTG aqui? Olha aí. Do mundo do CTG também? E aí, meu irmão. Tudo bem? E aí, mestre? E aí, meu querido? E aí, Thalio. Prazer. Thalio veio dar um abraço aqui também, já tá trabalhando lá. Prazer em conhecer vocês. Parabéns aí. Uma outra aqui. Legal. Já tinha vindo no Palácio Patrini? Primeira vez? Só pra morar. Depois eu vou te mostrar mais um pouco. Quase que eu tomo no tapete. Não tô acostumado com o tapete. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Prazer aí. Thalio, você quer fazer uma foto aqui? Quero fazer uma foto. Ninguém te vê. Vamos fazer uma foto. Aí ele já sai aí. Da reunião ali, Ratuí, pra te dar um abraço. Parabenizar aí pelas fotos. Muito obrigado. Muito por isso. Parabéns. Obrigado. 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 Praticamente um CPG aqui, ó. Aí, calouco. E aí, aqui a gente faz encurso. E aí, calouco. Não me perguntes onde fica o alegrete Segue o rumo do teu próprio coração Cruzarás pela estrada o jirete E ouvirás toque E aí, calouco. E aí, calouco. E aí, calouco. Fala. Pintouro italiano, né? Que pintou aqui. Pintou a Catedral de Pelotas. Pintou a Catedral de Caxias do Sul. A Vezer tomou, né? A Caxias. E ali, consta que seria um autorretrato dele. Tá lindo mesmo, hein? Bonito, né? Mas esses... Tranquilo? Tudo bem? Me te ama? Tchau. Obrigado.